Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Filhos e filhas, é chegado aquele momento especial de falarmos um pouquinho com Deus. O dia vai terminando, é momento de agradecer, de louvar, de pedir e de entregar, como foi a sua terça-feira. Jesus muitas vezes tinha necessidade de estar a sós com o Pai, e para isso Ele subia a montanha para passar momentos em oração. Por isso eu te convido a também agora fazer desta oração a Tua montanha, o Teu monte santo, para rezar junto ao Pai. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no início da nossa oração, nós queremos pedir a Deus perdão pelas faltas cometidas ao longo do dia que tivemos. Por isso eu convido você a rezar comigo um trecho do Salmo 50. E agora, no silêncio do teu coração, peça a Deus o perdão. Deus todo poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. Amém. E hoje, meditamos o Salmo 36. Não te irrites com as obras dos malvados, nem invejes as pessoas desonestas. Eles murcham tão depressa como a grama, como a erva verdejante secarão. Confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir teu coração. Deixa aos cuidados do Senhor o teu destino, confia nele, e com certeza Ele agirá. Fará brilhar tua inocência como a luz, e teu direito como o sol do meio-dia. Repousa no Senhor e espera nele. Não cobisses a fortuna desonesta, nem invejes a quem vai bem na sua vida. Mas oprime os pequeninos e os humildes. Acalma a tua ira e deponha o teu furor. Não te irrites, pois seria um mal a mais. Porque serão exterminados os perversos, e os que esperam no Senhor terão a terra. Mais um pouco e já os ímpios não existem. Se procuras, seu lugar não acharás. Mas os mansos herdarão a nova terra, e nela gozarão imensa paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve do profeta Ezequiel Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Procurarei a ovelha perdida. Reconduzirei a ovelha desgarrada. Enfaixarei a ovelha machucada. Fortalecerei a ovelha doente. E vigiarei a ovelha forte. Medite por alguns instantes sobre a palavra proclamada. Obrigado, Senhor, porque és o nosso bom pastor. É o Senhor quem nos apacenta. É o Senhor quem nos conduz. É o Senhor quem nos faz repousar. É o Senhor quem nos procura, quem nos reconduz. Quem cuida de nossas machucaduras. Quem nos fortalece é o Senhor que vigia sobre nós. Bendito sejas, Senhor nosso Deus. E agora, convido você a fazer comigo esta oração de entrega e agradecimento ao Senhor. O Padre reza e você vai repetindo as palavras desta oração. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, Aqui, antes de dormir, minha alma se eleva a Ti para dizer Creio em Ti. Espero em Ti. Amo-Te com todas as minhas forças. Glória a Ti, Senhor. Deposito nas Tuas mãos a fadiga, a luta, as alegrias, os desencantos e tudo que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram. Se dei lugar ao rancor ou à tristeza. Perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras em vão. Se me deixei levar pela impaciência. Se fui um espinho na vida de alguém. Perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir, na minha alma, a certeza da Tua misericórdia. Senhor, eu Te agradeço tanto, ó meu Pai, porque o Teu amor, o Teu cuidado, me acompanharam todo esse dia. Envia o Anjo da Paz à minha casa. Acalmai os meus nervos. Sossegai o meu espírito. Aliviai as minhas tensões. Inundai o meu ser de paz e serenidade. Velai por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz no aconchego dos Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Amém. E agora, vamos rezar juntos a oração do Anjo da Guarda. Pedindo que, por esta oração, o Teu Anjo da Guarda esteja contigo, velando a Tua noite de sono. Rezemos juntos, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina sempre. Amém. Querido filho, querida filha, chegamos ao final da nossa oração da noite. E nesse momento, eu estendo as minhas mãos como sacerdote, para rezar por você e invocar sobre você a bênção de Deus. Oremos. Oremos. Amém. 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 Jesus, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, és auxílio do cristão. Ó Mãe, clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Nós a Ti clamamos, filhos exilados, nós a Ti voltamos, nosso olhar confiante, volta para nós, ó Mãe, Teu semblante de amor. Dá-nos Teu Jesus, ó Mãe, quando a noite passar, salve Rainha, Mãe de Deus, És auxílio do cristão, ó Mãe, clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. Amém. 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 Amém.